37º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Gideões, para você, que valor tem uma alma? Salve, Renato! E é o dever de cada crente fazer isso. Mas eu não tenho só o dever, não tenho só a obrigação. Eu me sinto uma pessoa apaixonada por missão, para ganhar almas. Desde os meus 12 anos, eu sirvo a Jesus. Eu sou um crente feliz. Sou salvo em Jesus. E sou um cérebro nas mãos do Senhor. Para você, que valor tem uma alma? Salve-a! Gideões, ou crente, ou salvo, para você, que valor tem uma alma? Salve-a! Salve criança! Salvando a criança, salvo a vida! Salvando a vida, salvo o futuro! A minha pregação não mudou. Só o mesmo pentecostal, só o mesmo cesino. Mas tem sido fiel, meu Senhor. E Jesus me disse assim, sai depressa, pelas belas do caminho, pelo esvalado, e anuncia a minha palavra. Tem que ser depressa Gideões 2019 De 27 de abril A 6 de maio Prepare sua caravana